Que existe vários servidores de Minecraft e isso não é novidade pra ninguém Mas o que falta na nossa comunidade é um servidor que traga competibilidade e principalmente premiações em dinheiro, VIPs e etc Bom, no vídeo de hoje eu vim mostrar pra vocês o mais novo servidor que muitos de vocês que assistiram esse vídeo vai estar gostando demais Porque o servidor te dá premiações em dinheiro, é competitivo e principalmente rapaziada É um novo servidor que foge totalmente da normalidade aí Ele trouxe algo totalmente dinâmico e principalmente inovador Então assiste o vídeo até o final pra você saber como esse servidor funciona E principalmente como você pode ganhar premiações em dinheiro Ou você pode escolher até um item físico, vai de sua escolha, vai que você não tem pix, você é de menor Você vai ter que falar com seus pais né Mas enfim galera, é possível, é só assistir o vídeo até o final E aproveitando que você já tá aqui nesse vídeo, comenta aqui embaixo qual minigame você mais joga Deixa aqui nos comentários Pra quem não sabe o que é minigame, é um modo de jogo no multiplayer do Minecraft Então deixa aqui né, se você não joga nenhum, fala que você não joga nenhum e pronto, acabou Mas aí é muito importante que você assista esse vídeo até o final Porque cara, tem muita coisa insana Então assiste do começo ao fim que vocês não vão se arrepender O vídeo tá completo, bem editado, bem explicado Então assiste até o final aí Eu agradeço o meu editor e bora lá pro vídeo Esse é o melhor servidor que você pode estar jogando aqui dentro do Minecraft Além de ser um servidor com VIP free, ele vai ter premiações em dinheiro pra você jogar Sim, você jogando aqui no servidor você ganha dinheiro E eu tenho um desafio aqui pra vocês O desafio é de 300 likes em menos de 24 horas Se bater 300 likes eu vou colocar um brinco na minha orelha E já deixa aqui nos comentários se vocês querem um brinco masculino ou feminino Que eu vou fazer esse desafio e no próximo vídeo eu mostro pra vocês Galera, queria falar pra vocês que tá rolando uma ação aqui do meu PC Gamer Que tem um i9, 32GB de RAM e uma RTX 3070 Ti Vale ressaltar que os top compradores vão ganhar RTX, SSD e memória RAM, tá? É só você comprar quantas cotas você quiser Além disso tem os números premiados Se você achar qualquer número desses aqui Você já vai ganhar 200 reais automaticamente no Pix O link vai estar na descrição, galera Você pode comprar quantos números você quiser Cada cota é 1,30, tá? E concorra, cara Porque quem não arrisca, não petisca O link tá na descrição Bigrifa.com Aproveitar que nós estamos aqui fazendo propaganda, galera Queria falar pra vocês que a migração do Minecraft acabou Porém, temos aqui Minecraft com capa da migração A gente mesmo da Zack Shop pegamos as contas Mojangs e migramos E tem um resto de contas com capa da migração Depois dessas vai acabar Vale ressaltar que o preço vai subir E mesmo subindo vai valer a pena, tá, rapaziada? Porque o Minecraft por si só, ele é 150 reais Aqui ele tá 80 com capa da migração Tá muito barato A gente colocou isso aqui pra acabar com o estoque Antes de acabar a migração Mas a gente não conseguiu Então migramos E agora você vai conseguir uma conta já migrada Com a capa da migração Por apenas 80 reais Ou 20 reais Mas, cara, 100 reais O cara vai valer super a pena ainda Link na descrição Aqui no servidor tem muitas coisas inovadoras E tem vários comandos básicos aqui no spawn Mas o principal que não pode faltar é o barra mina Aqui você consegue ver os encantamentos da sua picareta O top mineradores As minas do servidor Aqui a mineração PVP Que você pode estar acessando A mineração VIP E ir minerar Que é a mina padrão do servidor Você vindo aqui na mineração Você tem uma mineração bem legal No começo ela é bem normal Depois você vai fazendo upgrade na sua picareta Clicando com o botão direito Você vai dando upgrade aqui na fortuna Enfim, ela vai ficar bem OP E você consegue zerar uma mina rapidamente Mas, claro Pra você chegar na mina bedrock Você tem que começar pela mina terra E conforme você vai ganhando dinheiro Você vai upando de rank E vai acessando cada mina Que vai dar mais dinheiro aqui dentro do servidor Além da mineração Você pode ganhar dinheiro com bosses Tem vários tipos de bosses aqui As vidas deles E spawners Ele vai liberar mais spawners com o tempo E por último, mas não menos importante Com máquinas de gold Aqui dentro do servidor Você pode digitar Barra plot alto E você vai estar acessando Um terreno totalmente seu Gratuito aqui dentro do servidor Onde você vai poder construir uma casinha Ou então colocar As suas farms de monstros Máquinas Aqui nesse seu terreno Você pode estar juntando Um terreno com o outro E com dinheiro de farms E mineração Você pode estar comprando itens Aqui dentro do servidor Desde blocos Corantes Ferreiro Plantações Diversos E poções Em um menu totalmente virtual E de uma forma rápida E prática Ou então você pode estar Reinvestindo aqui nos spawners Comprando cada vez mais spawners Para ganhar mais dinheiro Dentro do servidor Dando barra money top Vocês podem ver os jogadores Mais ricos aqui do servidor Estava rolando uma beta tester Aqui para literalmente ver Os jogadores que iam conseguir Encontrar bugs Não foi encontrado nenhum Mas isso aqui vai ser resetado E você pode ser o mais rico Acessando o servidor Agora vamos falar do barra tesouro Que é um sistema único Desse servidor Você pode estar se teleportando Para o mapa do tesouro Aqui são as informações Dos bosses Que você pode estar ganhando Nos tesouros E também aqui Caçadoras de tesouros Vamos estar acessando aqui Bom, você pode ganhar Minerando aqui no servidor Um mapa do tesouro Ele vai te passar a coordenada certa E você pode ver aqui Pelas configurações do NF3 Você chegando nessa coordenada Você vai conseguir encontrar um tesouro Onde você vai ganhar bosses E itens OP Aqui dentro do servidor Eu já indico você utilizar Lunar Client Que aqui você consegue colocar um mod Que se chama Direct Hub E ele vai estar te informando Todas as coordenadas corretamente Você pode acessar o comando Barra Kits Aqui no servidor Onde você pode pegar o kit básico E também os kit rank Cada rank que você tiver aqui Vai ter um kit especial Você também pode pegar um kit VIP Porque vai ter o VIP Free Aqui pra vocês Então vocês vão conseguir pegar Esse kit aqui Muito OP Pra vocês começarem a jogar Aqui no servidor Onde vocês vão poder tirar VVP no Barra Arena E várias outras coisas Aqui no servidor também Rapaziada Você pode estar aqui ó Tirando qualquer dúvida né É só abrir um ticket No nosso Discord Que é o Barra Link né galera Então você vai acessar O nosso Discord Dando Barra Link Vai vincular seu Discord Você vai ganhar sua tag automaticamente Lá caso você tenha aí também Bom galera Pra quem não sabe Esse aqui é o meu Mais novo servidor de Rank Up Tá Pra quem não sabe Já estamos aí Em uma temporada Nem sei qual que é a temporada Tanta temporada que a gente já fez O Raig já existe Há mais de 3 anos Tá rapaziada Então se você quer jogar Num servidor legal Bacana Entra aí Esse Rank Up Foi feito em prol de Literalmente dar uma lucrada E reabrir os minigames No Ping BR Tá rapaziada Então por favor Se você tiver condições De adquirir o seu VIP O site vai estar na descrição Junto com o cupom de desconto Aqui tá a economia Do servidor também né rapaziada Ó 1 milhão 1 bilhão 1 trilhão 1 quadrilhão 1 pq Era uma economia OP Mas não chega a ser Tá ligado Aquela economia Que é um bizarro assim Sabe Tem umas economias Que os caras colocam DDDDDDDDD Tá ligado Pô é muita coisa Bom aqui como vocês podem ver Rapaziada Tem aqui alguns comandos básicos Como barra loja Barra link Barra rank Barra rank up Barra boss Barra mercado Barra plot alto Barra boss arena Barra barro ar Barra minas Barra vantagem Barra spawners Barra caixa Barra pesca Barra tesouros Barra shop Barra gold shop Barra x1 Barra menu Barra shop né rapaziada Vocês podem ver que Você pode comprar com cash Aqui no servidor Você pode estar adquirindo lá no site Ou ganhar minerando aí também né Tem aqui como você pegar picareta Tem como você ver que Iniciar eventos Enfim Esse é o barra Barra cash Servidor E tem o barra gold Barra gold shop Que é literalmente Onde você pode comprar né Com o gold Que você ganha aí Das máquinas né Os itens aqui Beleza O que mais tem aqui de novo Barra caixas né galera Que eu não mostrei pra vocês São as caixas Menu virtual também Você ganha as caixas aí Minerando Barra menu Mostra tudo sobre o servidor também né rapaziada Aqui tem aqui ó Keys Workshop Informações Spawn Ele mostra tudo E aqui ele fala Bem vindo ao rank up origem Olá Isaac Seja bem vindo Enfim Ele dá aqui uma mensagenzinha bonitinha também Ali rapaziada Tem o núcleo Livros né Aqui ó Botão esquerdo Para ver né Você pode ver aqui Os livros e tal É como se fosse uma caixa mesmo Só que essa aqui é uma caixa física É a única caixa física do servidor Então demais é isso Aqui vai ficar os tops Tem algumas coisinhas Para configurar também aqui né rapaziada Tô gravando com antecedência Porque a abertura vai ser daqui a pouco E vocês viram que a edição desse vídeo Tá cabulosa não tá Então é isso Espero de coração que vocês tenham gostado Deixa o like 300 likes Coloca o brinco É nóis Valeu Pra você que ainda não sabe Eu faço lives 24 horas no site roxo E agora você pode ganhar ainda mais prêmios assistindo as lives Como Minecraft Capa do Minecraft Mouse Gamer E até um PC Gamer Mas pra isso é necessário que você entenda como funciona É bem simples Você deixando as minhas lives abertas Vai ganhando pontuações Tanto no celular, PC Até mesmo na televisão E com esses pontos você consegue trocar em prêmios Como VIP em servidores Monitor 360Hz E outras coisas que eu citei anteriormente Mas caso alguém da sua família ou amigo tenha Amazon Prime Você pode acabar sincronizando E dando uma inscrição totalmente gratuita Assim recebendo a quantidade exata de pontos para pegar Minecraft Ou então deixar somando para pegar itens ainda mais caro Sem tirar o fato que você já ganha muitos benefícios instantaneamente